Até a emenda do Senado 52, de 2006, a coligação que o partido fizesse no plano federal teria que se manter no plano estadual, municipal. Então vejam, hoje qual é a coligação federal? PT-PMDB. Nos planos estaduais, os governos deveriam ser PT-PMDB e os municípios PT-PMDB. Podiam até não ter coligação, eles não foram coligados. Mas se fosse, teria que ser na coligação federal. Isso atrapalhava os interesses de quem? Do PNDB. Porque quando ele se coliga, ele perde capitalidade, ou seja, ele perde as coligações que ele precisa fazer nos municípios para conseguir se eleger vereadores e prefeitos. PT-PMDB, então, apresentou a proposta de emenda que virou a emenda do Senado 52. E o que a emenda do Senado 52 fez? Falou o seguinte, olha, o critério de coligação é livre. Essa é a redação de direitos da Constituição. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual e municipal. Sem obrigatoriedade. O que é isso? Bunda, Lê, Partidário. Como é que seria? A coligação feita no plano federal vinculará os planos estaduais e municipais. E aí coloquei algumas coisas aqui para lembrarmos. As últimas eleições, as eleições agora que aconteceram. E assim, eleições de 2014, PT e PMDB se coligaram no plano federal. Lula e Temer, plano federal. E aqui no estado onde alhearam? No Rio, o PMDB de Biciânia apoiou o Aécio de PSDB para o presidente e o Pesão para o governador. Isso aqui no Rio. Aqui no Rio, o Pesão, o PMDB apoiou a Dilma. Para o presidente que, por sua vez, apoiava o Pesão para o governador. E apoiava também o Liedberg, que também era governador. E senador do PMDB apoiou o César Maia para senador. O César Maia do DEM. E o Eduardo Paz do PMDB, em meio que o César Maia do DEM, apoiou a Dilma para presidente e o Liedberg para governador. Seria cômico se não fosse traga, não é isso? O Liedberg e o PT, por sua vez, apoiava o Romário para senador, que era o Partido do Eduardo Campos da Marina, que era do PSDB. Vocês têm noção se isso é possível? Isso é possível. Se uma vergonha fossemos sérios, tomaríamos a luz e pegaríamos tudo. Eu brinco, nas minhas aulas de ciência política, que se soubéssemos o que esses caras fazem, todos nós seríamos breguados. Todos. Indiscutivelmente. Caraca. Isso é uma vergonha. Financiamento público de campanha. Outro ponto nodal, lei da reforma política. Atualmente, não existe. Seria o governo prestar dinheiro para a campanha com limite. Olha, eu vou te dar um milhão e você só pode gastar um milhão. Porque também, olha só, financiamento de um milhão, mas podendo ter financiamento privado, vai mudar nada. Tem que ter financiamento público de campanha com limite. O candidato só pode gastar um milhão na campanha. Qual o objetivo disso? Isonomia. Todo mundo vai ter a mesma verba, a partir da mesma verba de campanha. Essa forma que querem aprovar agora, com limite com... financiamento público sem limite de financiamento privado, não vai mudar nada. Quem recebe dinheiro da inicética privada no caixa 2 vai continuar a receber nada. Tem que ter limite, porque você vai ver a exteriorização de riqueza. Claro, galera. O cara não vai conseguir botar placa no Brasil inteiro. Entendeu? Se um candidato consegue, todos têm que conseguir. Se ele conseguiu, os outros não conseguiram, exteriorizou riqueza, que não foi contabilizado, provavelmente. Então, tem que ter limite. O governo emprestaria o valor determinado ao candidato. Seria o modelo. Candidatura falsa. Hoje, os partidos, e a última, que eu vou pontuar aqui para vocês, eles possuem monopólio das candidaturas. Então, efetivamente, você só consegue se candidatar se você tiver um partido político e matriculando. Vocês aqui são novos, né? A maioria aqui, mas muitos aqui devem lembrar da primeira eleição democrática do Brasil, em 89, eu votei. E em 89, as vésperas da eleição, faltavam ali dois meses para a eleição, um mês e pouco, o Silvio Santos lançou a candidatura dele com o slogan Silvio Santos Vem Aí. Eu me lembro que eu acordei, eu era militante político nessa época, já acordei e vi lá nos altidores da cidade, espalhados altidores, com a força do Silvio Santos, com o slogan Eleições 99, 89, Silvio Santos Vem Aí, candidato a presidente da República. E o mais curioso, se vocês quiserem pegar isso na internet, no YouTube, é ele falando, ele fez uma cédula eleitoral gigante, em papel, aparece ali na televisão, falando, olha, como não dava tempo para ele se matricular, ele falava, olha, quando vocês vêm na cédula eleitoral, foi a eleição que mais teve candidato a presidente da República, 23 candidatos. Quando você tiver a direção da cédula eleitoral, você vê o Orlando alguma coisa, não me lembro sobre o nome da criatura, sou eu. Então, quando você quiser votar, ele é o Silvio Santos, vote o Orlando, só que até se acassou a candidatura dele, porque ele não tinha filiação partidária, não tinha feito a filiação partidária a tempo, para ter o registro da candidatura. só quem pode registrar a candidatura é o partido, e só se você estiver filiado a ele. Há uma exceção do militar, mas não vem ao caso. O fato é que hoje poderia existir, pela reforma, o candidato independente, independentemente de partido, ou poder candidatar. Como existe, por exemplo, a gente falou que os Estados Unidos, essa figura. E aí a pergunta é, opa, fez destrela, o problema é que eu tenho que desbarrer aqui, não me desbarrar. desculpa, desculpa. Não. 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 Beleza, eu passo aqui. Eu trouxe o meu, mas o meu estava longe. Aí eu não estava conseguindo entender o meu. Mas esse aqui é muito mais que esse aqui do meu. Vou passar rápido. A pergunta é, para a gente já se encaminhar para o final, a reforma política é a saída para a democracia brasileira? Senhoras e senhores, eu penso que é muito mais do que isso. Na verdade, o que efetivamente acontece é o Estado tentando buscar mecanismos que, eventualmente, facilitem ou minimizem a área que efetivamente deveria ser nossa, que seria sermos seres políticos e estarmos diretamente decidindo a política do Estado. O doutor do Brecht tem um livro famoso que ele fala de política, mas ele tem uma frase famosa que ele fala que falar que não gosta de política é o cara que não sabe que isso influencia diretamente no preço do pão, na passagem do ônibus, na segurança pública. E, efetivamente, pode-se ter reformas políticas, pode-se melhorar questões políticas, mas se nós não formos seres políticos e, efetivamente, no final da linha, é isso que vai acontecer, mas não mudaremos, nunca vai. É muito... Eu estudo isso há muito tempo, há muitos anos, eu vivo isso, consultor, tal, e é muito ruim você ver pessoas, por exemplo, de classe média. Por exemplo, falando na língua, o público não sabe votar. Essa frase, não sei ouvir essa frase. Mas se você perguntar a essa criatura em quem ele votou para vereador na última eleição, eu não lembro. Então, efetivamente, a discussão da reforma política era importante. Eu acho que tem que ter mecanismos que acossilhem o político do povo. E, por incrível que pareça, o pobre sabe votar muito mais do que eu digo, porque se você perguntar ao pobre da favela em quem ele votou, ele lembra. E aí do cara que votou não levar o saco de cal ou óculos que prometeu para ele, porque na próxima eleição ele não vai ter o voto dele. Professor, mas isso é uma barganha, né? Mas ele tem motivo para votar. E eu vou te credenciar esse motivo. Se ele tem motivo para votar e vota por esse motivo, eu credenciar esse voto. Efetivamente, por mais que se tente mudar politicamente a história do país, essa mudança política passa pela vontade de cada um de nós e termos, efetivamente, a decisão política em nossas mãos. E eu volto no início da palestra, que é através do voto. Quero agradecer aí a atenção de todos, a presença de todos, a oportunidade de estar aqui hoje, uma grande honra estar aqui hoje palestrando para vocês sobre esse tema, que é um tema que eu gosto. A OAB, não sei se você sabe, presidente, a OAB hoje, eu sou da Comissão de Constituição de Justiça da Ordem, sobre a presidência do doutor Leonardo Viseu. A gente conseguiu, juntamente com a OAB Maia Escola, hoje a gente fazer, obviamente, uma palestra mais simples do que essa, mais didática do que essa, para a galera de 5º grau do colégio, ensinando como é que são os modelos políticos, como é que se vota, como é que o voto deve acontecer. E eu já fiz várias palestras, né? Na verdade, tem um projeto do governo aí, que eles estão surfando junto da gente, que é o Vai à Escola, ou a OAB Maia Escola, é o... Não sei o que é lá na escola, é um projeto público do governo federal. Eu já dei várias palestras em escolas públicas, estaduais e municipais, sobre a questão do modelo político brasileiro. E muitos poderiam falar, bom, professor, mas eles não vão dar a fim de assistir. Assistem, atentos, no final perguntam detalhes, assim, são até perguntas elaboradas, e eu estou me surpreendendo com isso. Eu acho que esse tipo de coisa funciona. Você conseguir conscientizar a população de que, de alguma forma, você consegue mudar o Estado através do seu voto. Isso não é uma frase feita, isso não é uma frase pronta, é efetivamente isso. Saber votar, votar em alguém que você conhece, não pessoalmente, necessariamente, mas que você conhece o projeto político que ele fez, o que ele vai fazer, no final das contas, quem vai estar lá na frente é uma pessoa como você, com as mesmas angústias, com as mesmas aflições, com os mesmos problemas. Essa semana, palestrei ao lado do doutor, secretário de saúde, atual secretário de saúde, do Vidianiano, que vocês conhecem aqui em Niterói, doutor Felipe Peixoto. E, efetivamente, ele falando dos problemas da saúde, e falando efetivamente, é da falta de dinheiro. E impossibilidades, todo mundo tem aqui. Todo mundo é colocado diante das impossibilidades da vida. Você quer ir comprar um celular, não consegue. Quer fazer um curso no exterior, não consegue. E, basicamente, onde é que se esbarra? Na falta de dinheiro. Isso não é diferente da Secretaria de Saúde. Por mais que você tenha uma pessoa com boa vontade da Secretaria de Saúde, foi isso que eu consegui perceber claramente na palestra, e depois batendo papo com ele, ele falou, mas, Paulo, eu tenho duas filhas, chegando no Hospital da Posse, que eu que eu vi lá, enfermarias no meio do corredor, isso me deixou sem dormir uma noite. Mas aí você olha para o Paulo, não tem dinheiro, e não tem para onde crescer o hospital. Então, efetivamente, o mais importante de tudo isso, é saber que tem pessoas ali na frente que podem não salvar o planeta, porque super-heróis não existem, mas que tem boa vontade de tentar fazer com o povo que tem, ou que também, para melhorar a vida da galera. Eu acho que existem políticos assim, eu não sou assédio por relação a isso, eu acho que todo político é ruim, não generalizo. Coisas que eu sou muito boa na política, coisas, pessoas ruins. Mas isso, pessoas de boas e ruins, a gente tem que ter lugar. Tem bons e mal-luízes, bons e maus advogados, bons e maus médicos, isso vai ter em todo lugar. O fato é a gente saber escolher quais são essas pessoas. Senhores, abro para as perguntas, deixo os meus contatos aí à disposição, no Facebook, meu Instagram, que ultimamente eu tenho usado mais, meu Twitter, e meu e-mail, paulunassar.gmail.com Que é vontade, acesso livre, mandem dúvidas, críticas, perguntas, adoro debater, para a gente construir aí um país melhor. Muito obrigado. Aplausos. Obrigada. Obrigado.